Quando começamos com estas espetas competitivas, apenas a 4ª jornada do Campeonato de Pará, isto é bom ou é diferente? É sempre bom, é sempre bom especialmente parar depois de uma vitória, porque assim a equipa continua motivada, estas semanas são boas porque servem para trabalharmos naquilo que de bom temos feito e para melhorarmos alguns aspectos que não têm sido tão bons, mas no campo de geral tem sido um campeonato que esperávamos até agora e estamos a corresponder, vai ser um campeonato difícil e vamos aproveitar para trabalhar agora estas semanas que é para voltarmos mais fortes na competição. Quantas jornadas saem sem vencer com os impactos das vitórias? A moral da equipa está crescendo? Sim, mas a equipa sempre teve moral alta, temos confiança nas nossas capacidades, temos estado a trabalhar bem, temos estado a assimilar aquilo que a equipa técnica nova nos tem imposto e bem, e acho que é um processo de evolução que vai crescendo jogo a jogo, e isso tem-se notado no nosso futebol e só vai melhorar daqui para a frente. O campeonato que regressa com um jogo difícil, com um mistério e com a Académica, estas semanas são muito especificamente a pensar nesse jogo, ou a pensar no longo prazo no que ele vai? É sempre o próximo jogo, nós trabalhamos sempre com o intuito de ganhar o próximo jogo, mas também temos noção que se melhorarmos o nosso futebol, que a médio e longo prazo vai ser benéfico para nós. A Académica é uma equipa difícil, mas neste campeonato não há equipas fáceis, jogámos contra uma equipa vila-franquense que supostamente é, com todo o respeito, um bocado inferior a nós, mas nos deu muitas dificuldades, especialmente no modo em que defendia, com muitos homens lá atrás, e penso que este campeonato vai ser assim, temos já que estar concentrado de jogo a jogo e tentar fazer o nosso melhor. Em termos de sócios, apenas dois jogos, na televisão e no dia do Alcai, é sempre 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 que tenha mentido isso? Estou a trabalhar para isso, tive aquela lesão no início da época, que me impediu de trabalhar a 100% com os meus colegas, já estou, agora estou a trabalhar, que é para chegar mais rapidamente possível aos indícios físicos que apresentem nas outras épocas. Ficou uma hora, senti-me bem, sim, claro, é sempre um bocado difícil quando fica muito tempo sem jogar, mas isso não é desculpa para nada, somos profissionais, temos de estar preparados todos os momentos, e é por isso que estou preparado já para os próximos jogos. É difícil também ter em conta que, não é que tenha sido assim, ter gente com as interrupções, ter gente com algum contato, acaba de ser difícil arranjar um deslizamento aqui com os meus colegas juntos? Não, isso acontece todos os anos, todos os anos vão embora vários, vêm embora novos, voltam novos, isso acontece muito no futebol profissional, temos de nos adaptar a isso, e temos de criar um bom grupo que é para rapidamente adaptarmos às pessoas novas, aos conhecimentos novos, equipa técnica nova, ou o que eles pretendem. Penso que vai ser bom, agora daqui para a frente, especialmente estas semanas também servem para isso, para conhecermos também melhor os nossos colegas, o que eles fazem de bom, o que eles fazem de menos bom. Pronto, praticamente é isso. É um treinador novo, bastante jovem, e é um treinador muito diferente, do que ele tinha na primeira hora? Como é que é o Luís? É um treinador novo, tem os seus métodos de trabalho bons, tem-nos incutido a sua paixão pelo futebol, é um treinador que gosta de jogar, e o que é muito importante para nós, porque a nossa equipa tem qualidade para isso, requer muita coragem também da nossa parte. Lá está, é um processo de evolução, que se tem notado nos últimos jogos, a nossa evolução especialmente a nível de jogo, é um pouco ofensivo, temos mais soluções, defensivamente temos sofrido poucos golos, coisa que nas últimas épocas tínhamos sofrido bastante até, e é isso, isto é todo um processo, a equipa agora vai ganhando confiança, e vamos ver jogo a jogo, é só de agirar.